Salve família, Tchê Bagual aqui na área, então vamos pra mais um vídeo, eu ia dividir, eu vou dividir esses vídeos em dois pedaços, tá? Ia ter nome de, deixa eu lembrar aqui, seria o nome aqui do, eu ia usar o nome aqui dessa Bonfire e o outro seria Calhá Superior, tá? Então não vai ser esses dois nomes, vai ser Maratona até o Castelo de Brames, tá? Porque o Castelo de Brames, pra você entrar lá, precisa fazer um rolê, tá? E eu vejo muita gente mostrando como se entra, como vai estar o Castelo de Brames, mas não mostra o Paranauê que é pra abrir o portão do castelo lá perto da Pietra e etc e tal, beleza? Então como vocês me conhecem, eu vou fazer bem detalhado, entendeu? Se você preferir essa parte primeiro, assiste o vídeo dois primeiro, depois assiste aqui, tá? Vou fazer do jeito que eu achei melhor fazer, tá bom? Porque se você fizer aqui primeiro, lá você vai ser invadido pelo cidadão lá, pelo ceifador da luz e eu prefiro primeiro explorar lá, abrir o que tiver que abrir lá, voltar aqui pra depois enfrentar o ceifador da luz, tá? É por isso que eu tô fazendo ao contrário, do meu jeito, certo? Pra quem não sabe, essa fogueira aqui, depois que você sobe o Convento das Irmãs Sagradas, você vai matar o boss, você vai pegar a runa que você precisa pra ativar lá, que é a runa de não sei o que, deixa eu pegar o nome aqui, referência. A runa de Adir, tá? Que você vai precisar usar lá pra remover o Monumento de Pedra que tá na frente do portão, certo? Você vai pegar aqui, subindo o Convento das Irmãs Sagradas. Aí você segue o Convento, vai embora, você vai chegar nessa fogueira aqui, certo? Então eu vou pra Calrá Superior. Calrá Superior é a mesma pegada, é lá pela mina, você vai explorar toda a mina bonitinho, vai ver, eu vou deixar os vídeos na descrição, tá? Pra quem perdeu, né? Pra saber por que que eu tô aqui, como é que eu cheguei aqui. Assiste o vídeo, os dois vídeos que eu vou deixar na descrição. Aqui é a mesma pegada, você vai explorar a mina, quando você chegar no esgoto, vai ter pra esquerda a descida que vai pro abismo lá, e pra direita, se você subir, se você enfrenta o bosque, te dá a chave pra tu drenar a água pra ter acesso ao abismo, e vai liberar esse elevador também que você sobe aqui pra Calrá Superior, tá bom? Beleza? Então a runa você vai precisar pra abrir aquele portão, e pra você abrir esse portão aqui e outras coisas que você precisa liberar aqui, você precisa da outra parte que eu tava lá, que eu disse que eu vou fazer no segundo vídeo, fechou? Então vambora, então. Então primeiramente você vai chegar aqui, ó, aqui de cara vai ter um boss. Você derrota ele, ele vai te dar essa marreta aqui que eu tô achando mó da hora jogar com ela. Tá? Ela tem um dano do capirota, 621 de poder de ataque, sendo que ela tá mais seta, tá bom? Mas eu tô curtindo jogar com essa espada aqui, ó. Tá? Então a gente vai pegar aqui no canto aqui, ó, quando você começar a partida aqui, família, aqui tu vai pegar o mapa da região, tá? Então, vamos lá então, começando o vídeo. Maratona até o castelo de Brames. O original, nada de atalho. Vou mostrar passo a passo como é, como é que funciona chegar no tal do castelo da Brames aí, tá? Vamos pro mundo dos mortos, porque senão tu não consegue subir aqui. Essa bruxa aqui é um perrengue matar ela. Dá dois ataques concentrados logo e acaba logo com a vida dela. Matou a bruxa, você vai pular aqui, ó. Você vai pular aqui. Pulou aqui. Aqui, família, você vai pegar o Anel da Rainha Verena 2. É esse anel aqui, ó. Anel da Rainha, essa aqui, ó. Anel da Rainha Verena 2. Regenera sua vida com o tempo. Pegou o Anel da Rainha Verena 2, você vai voltar aqui pro início aqui. Você mata esse pangaré aqui. Matou eles, você vai vir aqui no canto aqui, ó. Vai pegar aqui nessa estátua um Orgulho do Ferreiro, que é esse machadão aqui, ó. Orgulho do Ferreiro. É machadão, não. É um tchaco. Beleza? Pegou aqui o Orgulho do Ferreiro. Deixa eu pegar minha espada de volta. Peguei minha espada de volta. E a gente vai seguir o caminho, tá? Beleza? Aqui você pode ir por cima, você pode ir por baixo, você pode ir aonde você quiser, tá? Deixa eu pegar minhas almas de volta, que a desgranida me matou aqui, tá? Beleza? Aqui, querendo ou não, família, aqui, querendo ou não, vai ter um portão do umbral fechado, tá? Vai estar ali, ó. Bem aqui em cima, aqui, em algum lugar, vai ter aquela mulher pra tu arrancar os cabelos dela. E aí vai explodindo e aí vai abrir a passagem aqui pra você passar aqui, ó, tá? Passando por aqui, você pode sair do umbral sem problema nenhum. Aqui no canto aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, você vai pegar uma cor, né? Uma skin, uma cor pra sua armadura chamada Perjuro. Beleza? Perjuro. Tá? Aqui vai ter uns itens perdidos aí, cebola, batata, cenoura, esses itens aí perdidos aí, tá? Aqui, quando vocês chegarem aqui, não vai ter, mas cuidado quando vocês chegarem aqui. A primeira vez que vocês chegarem aqui, vai ter cinco cachorros e um daquele cara gigantão, tá? Tem o escudo lá que tá com a magia de fogo, tá bom? Vai tá aqui aquele pesteado, tá bom? Beleza? Aí você vai até o final da escada, você vai lubrificar um daqueles raios vermelhos lá, tá vendo? Ó, vou olhar pra cima, você tá vendo ali, ó. Aqui vai ter um daqueles... Sai da minha frente, seu bosta. Não vê que eu tô gravando vídeo pra galera? Sai daí, ó, rombado. Vou botar uma magia de cura aqui que eu vou precisar. Ah, você vai subir aqui, ali tem uma bruxa, ali vai ter... O que que tem ali? Só o bagulho pra você purificar. Tem nada demais, tá? Nada demais, tá bom? Beleza? Então agora, enquanto eu curo aqui, vou explicar uma coisa pra vocês, tá? Aqui, se você ir pro umbral, vai ter uma estátua pra tu interagir, pra tu ganhar duas escórias do umbral. E aqui vai ter outra estátua pra você reagir, pra ganhar duas escórias do umbral. Fechou? Mas não é só isso, vambora. Ah, Tchê, mas não é só as estátuas? Sim, é só as estátuas. Mas, aqui, ó, na direita aqui, ó, você vai vir pra cá e aqui você vai pegar uma armadura, armadura de Kal-Ra, dentro desse baú aqui, família, ó. Tudo na transição, como você já... Você já sabe como é que o bagual funciona, tá? Beleza? Vambora, seguimos aqui. Beleza? Mate esse pangaré aqui pra pegar a vida. Vou sair do umbral. Aí, tu interage. Você interage com essa estátua aqui também. Vai ter muitas estátuas pra tu interagir aqui, tá? Então, praticamente, tu vai ficar muito mais no umbral aqui do que no mundo normal, tá? Aqui você vai abrir a porta para a arena, certo? Você vai abrir a porta para a arena. E aqui a gente segue o caminho, tá? Aqui eu vou dar uma dica de ouro pra vocês. Muitos que chegarem aqui fracos podem acabar morrendo. Com a dica que eu vou dar pra vocês. Olha esses desgraçados que vem me matando, velho. Pera aí. Vocês já estão vendo a dificuldade que é a parada, tá? Beleza? Aqui vai ter itemzinho, que nem eu falei pra vocês. Batata, cenoura e etc. Cuidado aqui, tá? Cuidado aqui. Só isso. Vai com calma aqui, ó. Olha o que tem lá no fundo, lá. Mas não é só isso que tem lá. Aqui tem aqueles bichos com machado duplo de fogo, tá? Aqui tem um item família, tá? É um item, mas não é tão importante. É um dardo de lançar. É esse dardo aqui, ó. Então eu nem vou botar transição. É esse dardo aqui, ó. Dardo amaldiçoado. Eu não usei. Não sei se vale a pena usar. Então só tô mostrando pra vocês que é ir nesse canto aí, tá? Aí antes de pegar o dardo, eu aconselho vocês a fazer essa parte aqui e botar uma semente ali na frente. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ó. Tem esse desgraçado aqui, ó. Vou matar os dois. Meu Deus. Não, não. Eu tava usando mana em vez de usar cura. Vai dar mais. Mas também eu vou matar os dois com força do ódio agora. Aí, ó. Então tá. Você vem aqui. Como falei pra vocês, ó. Tem várias estátuas pra você interagir. Você vai chegar aqui, ó. E vai botar uma semente. Não esquece dessa semente. Ela vai ser muito importante, tá? Não tire essa semente daqui. Vocês vão entender por que. Eu já vou explicar. Antes eu vou voltar aqui, que aqui tem uma armadura pra vocês pegarem, tá? Primeiro eu vou matar esse cara que tá aqui. Matei esse que tá aqui. Agora tem esse aqui. Beleza. Matamos dois. Agora nós vamos pegar a armadura do nobre. Que vai tá nesse corpo aqui, ó. Nesse falecido aqui, ó. Armadura do nobre. Vai tá bem aqui. Toda a armadura aqui, tá? É costume. Agora, família, vem a dica bagual pra vocês, tá? Aqui em cima, aqui, ó. Se tu demorar muito aqui de frescurada. Por isso que eu falei pra vocês botarem aquela semente. Aquela feiticeira que tá ali. Ela tem uma magia que ela mesmo lá em cima. Ela vai jogando umas bolas de fogo aqui, ó. E vai te explodindo e te mata. É porque ela não me viu ainda. Porque sempre que eu vou gravar, nunca acontece essa porcaria. Só que tem um detalhe a mais, família. Ah, eu vou lá correr matar ela. Sim, só que ela tá com o escudo do umbral. E tem cachorro junto com ela também. Aí como é que você faz pra ir lá matar ela de boa? Ó, ó, ó. Depois eu falo do bagual, ó. Olha aqui contra a parede e usa a lanterna. Olha que filha da fruta. Você vai escutar a lanterna dela do umbral quebrar. Quer ver, ó? Aqui, ó. Escutaram? Quebrei a lanterna do umbral dela, tá? Agora tu pode ir correndo lá e assassinar ela. Pode até ignorar o cachorro aí, ó. Gostaram, né? Entendeu? E essa semente que eu deixei aqui não é só pra isso. É pra tu enfrentar o ceifador da luz depois. Porque lá na outra fogueira a porta vai tá fechada. E eu vou mostrar pra vocês depois. Vocês vão entender tudo que eu tô explicando pra vocês. Beleza? Deixa eu ver se você vem pra cá agora. Então vamos lá, então. Agora, família. Agora a gente vai pro umbral porque tem itens pra lá, tá bom? Vamos lá, então. Padrão, se eu esquecer alguma coisa, você se lembra, né? Você vai chegar aqui, vai puxar esse bagulho aqui pra frente. Vai arrancar os cabelos da Joana ali, ó. E agora nós vamos em busca da espada derretida do cruzado das trevas. Caraca, olha o nome da espada. Aqui embaixo vai ter um daqueles bichos que voam chato pra caralho. Cadê eles? Ó, mais uma estatueta pra vocês reagirem. A espada, essa que eu falei, ela vai tá aqui, ó. Nessa coisa aqui, ó. Essa espada aqui, ó. E assim até o que é porque ela tem um desenho diferente, ó. Tá aqui ela, ó. Espada derretida do cruzado das trevas. Essa espada aqui, ó. Eu não sei o que ela tem de bom. Aí nós vamos ter que testar durante as jogatinas, usando os N... N... NG+, tá? Pegou a espada. Pegou a espada aí do carvalho que o parta? Aqui vai ter esses dois elevadores que você vai puxar o cabelo da Marcela aqui. Você vai puxar o cabelo da Joana aqui, certo? Ali vai ter um planta... Sei lá que item que vai ter. Aí tem bosta, eu nem mostro pra vocês, tá? Você vai vir aqui, vai passar por aqui, vai cair aqui. E neste corpo aqui, você vai pegar o nevoeiro do cemitério. Que é uma magia de umbral. Tá? Vou botar ela aqui pra vocês verem. Nevoeiro do cemitério. Aqui, ó. Esse... Essa baita magia aqui, Magalha. Vamos ver o que ela faz. Vai, Capiroto. Olha só que magia. Nevoeiro do cemitério. É pra você contratar o Alok aí pra fazer um show aí pirotécnico e tal. Beleza? Pegou a magia, pegou a espada, vazamos. Nosso trabalho aqui tá feito, tá? Do outro lado lá que vai ter um item muito interessante. Que vocês vão gostar, tá? Vem aqui, arranca o cabelo da... Da Joana. Da Eliane. Fechou? Vem aqui. Se for necessário, se for necessário, usa a semente. Que ela vai tá aqui. Melhor não, porque senão tu vai ter que matar a bruxa de novo. Ah, Tchê. Mas sem querer eu usei. Aí vocês fazem aquilo que eu ensinei vocês, ó. Vou dar um exemplo. Descansei. Descansei aqui, tá? Como é que eu faço pra matar a bruxa? O Tchê já ensinou vocês. Eu ensino de novo, ó. Você vai pegar a lanterna e vai prestar atenção no som do bagulho dela quebrando, ó. Viu? Acabei de estourar de novo, ó. Estourei de novo. E faz a mesma coisa que você fez antes. Você vai lá. E... Não dá chance pra menina. Só essa dica aí merece uns 35 likes cada um, tá? Então seguimos aqui agora pra esquerda. Seguimos aqui, ó. Tem esse pangaré aqui que... Meu Deus. Nossa, que massa. É. Tá? A gente vai vir pra cá. E aqui em cima aqui, se eu não me engano... Eu não sei se é na estátua aqui em cima. Aqui vai ter um corpo. Aí, se você tem magia de jogar ou pedra, joga. Vai cair. Vai cair esse anel aqui que é um anel muito foda. É o anel da mariposa. Que ela faz o quê? Ele te dá mais almas. Mais vigor, né? Que é o que a gente usa pra upar a arma. Upar o que é, entendeu? Então esse anel aqui é sensacional. Isso aqui é... Quando você for formar, equipa ele, senta as patovacas e vai embora. Beleza? Até vou deixar ele equipado. Fechou? Pegou o anel da mariposa, certo? Que te dá almas a mais. Aqui você vai pegar o olho de um brau do peregrino sangrento. Bem aqui, ó. Olho de um brau do peregrino sangrento. Vai tá bem aqui, família, ó. Transformar! Bem aqui nessa estátua. Ah, Tchê, mas não precisava pra um brau pra mostrar. Calma que eu vou mostrar mais uma coisa. Calma, calma. Vocês estão muito apavorados. Ah, não. Então aqui a gente vai chegar agora aqui. Agora sim, ó. Agora vocês sabem como é que abre o portão lá do castelo perto da Pietra. Entendeu? Agora vocês vão entender. Ó. Vou subir aqui. Entendeu? Malandramente. Ponte dos Descantos Celeste. Vocês já conhecem muito bem esse nome. Vocês vão descer aqui. Tá? Aqui no cantinho aqui vai ter, se eu não me engano, esse pingente aqui, ó. Pingente da cavalaria. Este aqui, ó. Pingente da cavalaria. Pegou o pingente da cavalaria, a gente vai pegar agora o livro da linhagem de Andréas e não sei o que, blá, blá, blá. Tá? Tudo na transição. Você reage com essa estátua aqui, ó. Reagiu com essa estátua, você vai pegar esse livro que eu acho que é o livro que tem que entregar pro cavaleiro lá no... Em Firelink, tá? Ó. Aqui que você abre o portão. Pone e você sai de frente pra Pietra. Tá vendo o rolê que é pra abrir? Aqui que você abre o portão. Tá? Então, aqui tá... O portão tá aberto. Por que que eu... Por que que eu me mantive no umbral, família? Me mantive no umbral pra poder mostrar pra vocês essa parada do livro aqui. Entendeu? Pra poder mostrar pra vocês essa parada do livro aqui. Fechou? Então, beleza. Então, daqui ou tu volta lá pra semente ou você vai lá pra Firelink. Então, enquanto eu vou fazendo o agradecimento aqui, eu vou pra Firelink lá com vocês, tá? Você pode tanto por lá como você pode por aqui. Então, família, quero agradecer a todos vocês por curtir meu conteúdo, por divulgar meu conteúdo. Obrigado a todos que ajudam assistindo, dando like financeiramente, com pix, sem pix, entendeu? Que tá sempre me ajudando de alguma forma, tá bom? Então, muito obrigado vocês, tá? E agora eu vou parar por aqui e vou atrás da parte 2 pra vocês. Fechou? Então, quem é bagual, quer bagual e assistiu até o final, comenta aí pra mim. É... Torresmo com água gelada não dá. Confia, não dá. Fechou? Valeu, até mais.